Para garantir mais transparência na gestão de pessoas da administração pública, foi lançado o Observatório de Pessoal. A ferramenta, que será mais uma funcionalidade da plataforma gov.br, vai permitir ao cidadão acessar informações qualificadas sobre os servidores públicos federais. O lançamento do portal na Escola Nacional de Administração Pública foi transmitido pela internet. O Observatório de Pessoal é um grande espaço do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços, que disponibiliza todos os dados de pessoal de uma forma fácil e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Um estudo utilizando informações disponíveis no Observatório de Pessoal constatou um aumento da participação de mulheres em cargos de chefia nos últimos quatro anos. De fevereiro de 2019 até fevereiro deste ano, esta participação saltou de 26% para 33%. Ele é uma fonte de dados que subsidia a tomada de decisão pelos agentes superiores. Um exemplo de ação para o aperfeiçoamento da administração pública federal, baseada em informações gerenciais, é o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 21, que determinou o preenchimento de 30% dos cargos do poder público por pessoas negras. Tem alguns projetos de liderança, de formação de lideranças, que estão com foco agora na questão da diversidade, de permitir justamente que os senadores tenham espaço de ascensão, de formação para se tornarem líderes nas suas carreiras. Legenda Adriana Zanotto